Gente, olha só que bacana essa matéria aqui dentro do programa Em Circuito. Como parte das comemorações pela passagem do Dia do Índio, que foi no dia 19 de abril, a Prefeitura de Manaus inaugurou a Escola Municipal Indígena Três Unidos, que é localizado lá na comunidade rural, que leva o mesmo nome. A escola, gente, foi fundada em 1993, foi construída de uma forma precária, e nunca, eu disse nunca, havia passado por nenhuma reforma. Por isso, foi totalmente demolida e reconstruída em um novo padrão, com duas salas de aula, um telecentro, com acesso à internet, além de refeitório e biblioteca também. O prefeito Arthur Neto lembrou que além dos cambebas, os índios da etnia baré também frequentarão a escola. Enfim, é uma felicidade muito grande, porque a gente poderia fazer um ato público, um análise, cheio de gente, um auditório e homenagear os índios na boca, na palavra, na garganta. Nós, o secretário Paulo Denei, eu e nossos companheiros, nós estamos homenageando o índio com ação, numa comunidade indígena, oferecendo uma escola modesta, singela, mas que vai ser boa para trazer aquilo que esse povo precisa. No caso deles, instrução bilíngue, para conservarem suas raízes e preparo para trabalharem, para crescerem na vida, para terem segurança e poderem ser brasileiros e contribuem muito para o progresso do país, da cidade e do nosso estado. O secretário municipal de educação, Paulo Denei Avelino, destacou a rapidez como foi executado o projeto e ainda anunciou que a escola similar deve ser construída para a comunidade da etnia Baré. Nós fizemos essa escola do jeito que está aqui, em sete dias. É óbvio que precisa ainda fazer alguns acabamentos e, no máximo, em sete dias, vai estar tudo pronto. Mas já tem ar-condicionado, já tem internet, o pessoal já está acessando a internet aqui no Telecentro. Nós temos, enfim, hoje a estrutura moderna, um grupo gerador da melhor qualidade. A estrutura moderna em tempo recorde que implantamos aqui na comunidade Três Unidos para esse povo cabeba tão simpático e o povo baré que já está pedindo uma escola igual a essa e nós vamos atender. Música